Oi gente, boa tarde, olha aí ó, tá quase na Ferraz, quase tô no lugar, olha o mestre de obra tá lá do outro lado ó, o mestre de obra não tem prédio de ir embora, tá agarrado, olha aí ó, ó, quase tô no lugar, olha lá, amanhã se Deus quiser o arredo da Ferraz sobe, só falta um pedacinho aqui, acho que até hoje é terça né, hoje é quarta, até sexta tá tudo cheio as caixinhas né, tudo cheio se Deus quiser, olha aí ó, lá dentro já quebramos tudo, já tá um buraco, cresceu a copa, cresceu a sala, olha lá ó, cresceu tudo, graças a Deus, valeu, se inscreva no canal gente, ativa o sininho.